E vimos aí na matéria os cuidados que temos que ter durante o atendimento nas agências bancárias. E pessoal, essa atenção também é necessária na hora de contar com outro apoio importante dos bancos e instituições financeiras, o empréstimo. Segundo o Banco Central, só no ano passado, o volume de empréstimos no país superou a marca de 3 trilhões de reais. Nessas horas, planejamento é fundamental, principalmente por conta dos juros. E para que essa ajuda não vire um problema, eu chamo agora o repórter Marvin Pinho, que vai passar para a gente algumas orientações. Não é isso, Marvin? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. É isso mesmo, às vezes as contas apertam ali, ficam no vermelho, as pessoas acabam procurando uma saída e muita gente encontra nessa saída, né, havia a possibilidade ali do empréstimo. Mas para entender bem como as pessoas devem encarar isso, eu converso agora com o economista Valdir Nunes Jr. Valdir, boa tarde para você. Primeiro de tudo, né, como que as pessoas devem encarar o empréstimo? Ele é a solução do problema? Ele é adiar o problema? Como que dá para ver o empréstimo nessa situação? Boa tarde, boa tarde a todos. O empréstimo, ele é algo que se deve evitar, é algo que tem que olhar com muita cautela. Mas caso não tenha outra saída, não tenha outra solução, você deve analisar com muito cuidado as possibilidades de empréstimo que você tem, as linhas de crédito que o banco te possibilita ter acesso, se é um crédito pré-aprovado, se é um consignado, qual linha de crédito se adequa melhor a você e fica mais barato para o seu bolso. O valor que a pessoa vai pagar no fim acaba sendo muito diferente do emprestado? Com certeza. Varia conforme a taxa e conforme o tempo desse empréstimo, a duração. Então é muito importante analisar caso a caso, porque varia bastante. E Valdir, hoje em dia, o empréstimo acaba sendo oferecido ali para a pessoa que tem conta no banco, de várias formas. Uma delas, por exemplo, a gente vê hoje em dia falando a respeito da antecipação do saque aniversário do FGTS, que não deixa de ser o empréstimo também, não é? Com certeza. O banco, ele te fornece empréstimo de várias formas. Hoje em dia, chega notificação no celular da gente várias vezes com essa linha de empréstimo, com outras linhas. E vai de você analisar, não pegar a primeira opção que o banco te fornece, porque a primeira opção não é a melhor para você, provavelmente é a melhor para o banco. E pensando nisso, a pessoa ali tinha uma dívida, recorreu ao empréstimo, o que ela deve pensar, planejar, para não voltar para essa mesma situação, para daqui a um tempo já estar precisando de um novo empréstimo? É, isso é muito importante. Assim que você pega o empréstimo, já que teve que pegar, pensar em como pagá-lo, pensar em um pagamento o mais breve possível, porque é juros em função do tempo, né? Então, quanto mais você demora para pagar, mais caro, mais dinheiro você manda para o banco de juros, que você paga o custo do dinheiro, o custo do empréstimo. Então, o quanto antes possível você conseguir fazer esse planejamento para já pagar, já quitar e ficar livre disso, é a melhor possibilidade. Então, primeiro, planejar para o quanto antes, pensar quanto da sua renda você já vai dedicar a isso, como que você vai fazer, estruturar um planejamento mesmo. E, num segundo momento, quitou, pagou e tal, pensar em ter uma reserva de emergência para uma eventualidade, para um problema que acontece no carro, para alguém que fica doente. Ter um dinheirinho reservado, poupar sempre um pouquinho, que não pese para você, mas para ter essa reserva, para não precisar recorrer de novo ao empréstimo, ao banco, porque esse empréstimo, se não planejado, ele vira uma bola de neve. Você não consegue sair dele, fica com muita dificuldade para ter uma saúde financeira novamente. Perfeito, Valdir, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, é isso, gente, olha só, as palavras importantes aí que o Valdir disse para a gente, né? Planejamento, evitar a bola de neve, quem nunca se viu numa situação dessa, né? Opa, gastei ali um pouco mais do que podia, então, se planejar para não se ver numa situação como essa. Volto com você. Com certeza, Marvin, muito obrigado. Então, é isso, pessoal, fica o recado, veja as condições dos bancos e instituições financeiras, pense no valor da parcela e também dos juros, viu? O mais importante é saber o momento certo de pedir o empréstimo, então, como o Marvin falou, se planeje.